E as operações não param, né? Tem uma grande operação em Suzano, inauguração de mais um posto avançado da polícia. Tem até GCM ajudando aí, mas a Polícia Militar é em peso aí, né? Coronel Comandante, tá no lugar do Cássio, tá aí já posicionado com o nosso Lucas Martins. Pode falar à vontade que o Compat, é o crime organizado ou não, ou de varejo, a polícia tá na rua, a Polícia Militar, fazendo cumprir a lei e a ordem. Já que as leis são mais favoráveis a bandido que ao cidadão de bem, o nosso Código Penal precisa ser reformado, tem quase 100 anos. Enquanto isso, a polícia tá aí fazendo o trabalho dela. Inclusive, a polícia gostaria que as leis fossem reformadas pra que ela tivesse mais segurança pra trabalhar também. Esse é o detalhe, porque a polícia depende de leis também pra trabalhar. E toda hora ficam soltando presos chefes de quadrilha, chefe de IPCC, e daí por diante a polícia prende, o cara tem que correr atrás de novo. Mas é, grandes operações sendo feitas aí, você podia voar desse helicóptero Águia 24, que aliás, ó, merece os parabéns, porque foi ele quem localizou com o Comandante Barreto e o Paulinho Pius tendo uma reunião, localizou o helicóptero desaparecido aqui em São Paulo. Parabéns ao Comandante. Pois não, Lucas? Depois a gente pode mostrar, inclusive, os detalhes desse helicóptero, que é preparado, ele tem um guincho novo, um guindaste ali, que tem capacidade de até pra 200 quilos, que desceu os policiais lá no meio da mata, um trabalho incrível de encontrar, e depois de colocar os policiais, infiltrar os policiais na mata, onde esse helicóptero tava ali, já desaparecido, havia 12 dias, da Tena Coronel Quintino, comandante da Polícia Militar, em toda a região do Alto Tietê, e agora ganhando um novo, uma nova unidade, uma unidade especial, resposta rápida, né? Mais ou menos equivalente aos BAEPs, à Rota. Exatamente, Lucas, da Tena, uma satisfação falar contigo, e todos os seus ouvintes, obrigado por cobrir essa operação. Hoje nós estamos fazendo, historicamente, a maior operação policial integrada em todo o Alto Tietê, da Tena. Isso, pra nós, é um marco simbólico importantíssimo, porque um dos nossos índices aqui, graças ao apoio do nosso governador Tarcísio, nosso secretário Guilherme de Ritchie, nosso comandante-geral, Coronel Cássio, é trabalhar a integração das forças de segurança pra o melhor atender a população. E essa operação, hoje, mostra isso. Nós recebemos aqui o apoio de tropas especializadas, como a Rota, o próprio grupamento aéreo, que vocês estão tendo a oportunidade de ver o helicóptero Águia, cavalaria, baepes, tropas de choque, as guardas municipais. E aqui no Alto Tietê, especialmente, essa operação, ela marca o início das atividades da nossa Companhia de Ações Especiais de Polícia. É uma tropa treinada, especializada, que vai trabalhar aqui no Alto Tietê no combate ao crime organizado e ao crime ultraviolento. Ou seja, da Atena, são policiais armados e preparados pra enfrentar, por exemplo, o chamado Novo Cangaço, bandido que vem de fuzil 762.50. Essa tropa tá preparada pra esse tipo de enfrentamento? Exatamente, Lucas. É uma tropa especializada. Nós passamos todo mês, de novembro e dezembro, fazendo todos os estágios de nivelamento, o aperfeiçoamento, treinamento dessa tropa. eu gostaria de publicamente fazer um agradecimento ao Coronel Coutinho, que nos apoiou diretamente no treinamento e preparação dessas equipes. E hoje a gente marca o início das operações do CAEP aqui no Alto Tietê. Uma vitória pra nossa região. Olha, Davena, poucas vezes eu vi tanta viatura como eu vi hoje aqui no Parque Max Pfeffer, em Suzano, na Grande São Paulo. essas viaturas se espalharam nas cidades aqui do Alto Tietê, né? Suzano, Mogi, quais são as outras cidades? São oito municípios aqui no Alto Tietê. A gente tem Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema. Nesse momento, as viaturas de unidades especiais, porque o patrulhamento de área, aquele comum, já está nas ruas. Esse é um reforço que está indo durante essa operação. Esse é um reforço. Esse reforço, ele objetiva principalmente o controle dos indicadores criminais aqui na nossa região. É uma operação que ela não acontece só hoje. Ela vai se perdurar até pelo menos depois do Carnaval e se necessário for em ações pontuais de controle, e combate à marginalidade.